Eu não tenho tudo o que eu quero, Deus me dá tudo o que eu preciso, porque nem sempre o que a gente quer é bom pra gente. Eu sempre fui feliz, independente de qualquer coisa, porque só de a gente estar vivo, ter saúde, poder conversar, se levantar de manhã, tudo isso é um motivo para agradecer a Deus. A vida é assim, a gente quer coisas, mas Deus dá o que é preciso, Ele sabe o que é melhor, mesmo quando a gente não entende. Aprendi a gostar das coisas simples, sentir o vento no rosto, falar com as pessoas. Não é sobre ter muitas coisas, é sobre agradecer pelo que a gente tem. A vida tem seus momentos difíceis, mas Deus sempre ilumina o caminho, mesmo quando tudo parece escuro. Agradeço a Ele por tudo, pelas coisas boas e ruins, porque cada experiência molda quem eu sou. Na simplicidade da vida, aprendi a valorizar o que realmente importa. Não é sobre ter tudo o que eu quero, mas sobre aceitar a vontade de Deus. Ele molda meu caminho, mesmo quando não compreendo. Agradeço por cada dia, por cada experiência, porque sei que Deus está cuidando de mim. Mesmo sem entender completamente, confio que Ele tem um plano para minha vida. Agradeço a Ele. Obrigado.